e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com um vídeo aonde vocês estavam esperando sim mais um tutorial no canal espero que vocês gostem não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscrever no canal do tio metralha tamo junto e é nóis bom no último vídeo que a gente fez eu coloquei como liberar o peitoral né da da roupa né no caso da roupa extinção e agora neste momento vou estar mostrando para vocês como faz tratar liberando o elvo né que no caso seria o capacete né do 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 extinção são algumas etapas meia chata mas temos que fazer não tem jeito estamos aqui na caverna do vulcão no roteais ainda onde a caverna tech né que o pessoal comenta eu não fiz todo o processo de chegar até aqui porque mano é o básico do básico você vai chegar aqui apenas para abrir uma nota de exploração sim e é o básico que a gente precisa saber é isso daí mano eu não tenho muito o que falar é apenas viemos aqui para pegar uma nota de exploração e aqui é o final né basicamente para falar tudo sobre a humanidade a porra todo mano você é louco deixa eu abaixar esse som aqui senão daqui a pouco você já viu né daqui a pouco vocês não ouvem mais nada da minha voz deixa eu ver aqui volume da música volume ambiente agora abaixou um pouco olha só mano bagulho já endói da olha lá o bicho já vai formar lá na frente lá e agora nós temos que achar a nota de exploração mano sim temos que achar agora o problema é achar né mano vou saber onde é que tá essa nota de exploração mas vamos achar ela está do outro lado lá velho aqui não tem nada mano mano é muito top isso daí cara correto seria vim com alguns dinos né eu não quero nem saber sai daí ai vai matar eu não cara quer dizer matar não vai porque eu estou em modo God né e o bicho tá vindo atrás eu tô escutando o barulho dele vindo atrás isso me assusta um pouco começa a fazer o que né mano ali ó onde é que tá a exploração nota aqui ó está basicamente aqui ó conseguimos liberar dá uma olhada aí para vocês verem boa e agora o que a gente vai fazer mano bom pessoal dando continuidade aqui mostrando para vocês aqui já tá no mapa do deserto né não sei falar inglês então não adianta cobrar de mim alguma coisa né mas cor chat 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 é isso aí mesmo é o seguinte aí vocês vão pegar precisar no caso aí deixa eu mostrar os itens aqui não tá aqui tá aqui já já coloquei aqui dentro vocês vão precisar de garra de dragão tá ligado aqui ó garra de dragão aqui ó no caso do deixa eu mostrar aqui para vocês ó o flamejante o garra de relâmpago e o venenosa no caso aqui para chamar o básico né dois de dois e os nossos amigos aqui artefatos do destruidor tá o desempenhadeiro né desde como é que é desse penhadeiro né e também o do guardião e eu vou fazer um vídeo aonde achar esses artefatos também no no nessa série de tutoriais né e eu como eu basicamente não vou fazer né o boss eu vou chamar o número um aqui ó deixa eu ver aqui cadê 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 e aí é bom galera eu tô aqui apertando o botão meu controle não tá respondendo eu acho que tô perdendo meu controle lítica tô apertando o y feito louco aqui não tá indo cara agora foi puta merda mano achei que meu controle eu tava indo puçar vocês podem ver ó vou levar o grifo junto para gente poder tá dando aqui naquele rolêzinho básico vou descer dele aqui vamos lá vamos agora para o boss da manticore que é um dos boas aí que a gente poderia tá fazendo mas não nós estamos apenas atrás das exploração noutes né no caso por isso no as notas de exploração então vai alguns segundos aqui para tá fechando ele fecha daqui a pouco ele vai tá levando levou a gente e agora nós vamos para a segunda nota de exploração ok opa agora a gente pega muito do nosso clipe na nossa criança aqui não precisava nem trazer ele tudo bem né mas tá aqui ó e olha o tamanho da criança aqui quer ver olha lá olha o tamanho da criança lá tá voando tá de boa suave da nave mas o que a gente quer é isso aqui ó tá ligado oi não tem problema pode bater pode atacar pode fazer o que quiser que é só a exploração de notas que nós queremos beleza já conseguimos mais uma exploração aqui de notas no caso eu vou fazer o empate é isso deixa bater vamos ver qual é que é uma treta formada ali vou colocar aqui no agressivo eita tem de tudo aqui também você cair aqui tem bicho da lava tem tudo bom vou dar um save word tá para fazer a gente não perder nada lembrando que eu estou fazendo isso daí galera para vocês aprenderem como é que faz se vocês quiserem fazer no mundo save word se vocês quiserem fazer no seu mundo normal dá para fazer se vocês quiserem fazer na moralzinha no servidor oficial ou até mesmo um outro tipo de servidor também dá galera vocês podem ver que o bagulho tá louco ali mas vamos lá e agora vamos para o o bom pessoal estou de volta aqui agora estamos no mapa aberração tá nesta localização aqui para vocês deixa eu ver que se eu consigo mudar isso nessa localização 49.0 50.1 que no caso é a parte baixa tá aqui vocês podem ver na parte baixa aonde vai ter os desconhecidos onde vai ter vários bichos bichos aí para você tá enfrentando o principal a radiação mas eu tô com o god mod então não vai ter problema não vai ter problema da gente é se perder ou até mesmo morrer vocês vão ter que encontrar essa carcaça aqui de dinossauro tá na localização que marquei para vocês depois que vocês encontrarem essa localização vocês vão pegar dentro da carcaça pegar em direção ao rabo da carcaça e pegar este caminho aqui ó mais brilhante tá ligado não de lava ali esse daqui tá ligado vocês pegou esse caminho aqui ó vai reto vai reto neste caminho aqui é a arena aonde você vai enfrentar o último boss no caso o boss do aberração só que na grande realidade você não vai querer enfrentar o boss o que que nós vamos querer nós vamos querer só o bloco de notas sim a gente só vai querer o bloco de notas mais nada eu não quero enfrentar boss eu não quero fazer nada eu só quero pegar o bloco de notas para estar liberando o elmo né que no caso seria o capacete do extinção a nova skin aí do personagem que foi liberado tá depois que você chegou aqui ó tá vendo é só chegar aqui agora a gente vai dar dar uma olhada quais são os requisitos para estar entrando aqui ok deixa eu colocar aqui no passivo vamos lá deixa eu só matar mais esse bichinho aqui só para a gente não perder o costume vamos lá bom galera deixa eu ver aqui qual que é os requisitos para a gente tá utilizando a mano para 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 parou 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 isso eu vou com ele lá para ser mais fácil para a gente tá ajeitando bom agora eu vou tentar achar achar não tentar ver qual que é são os requisitos vamos lá deixa eu ver aqui são o artefato das profundezas o artefato das sombras e o perseguidor no caso esse daí eu vou tá respawnando eles agora para a gente não perder tempo né para não ter aquela dor de cabeça de ficar correndo atrás do 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 dos artefatos e tal depois eu vou fazer um vídeo como eu havia dito um vídeo para vocês explicativo de como que a gente vai achando os artefatos tudo certinho vou fazer aquele sistema do gif né vai colocar gf ok espaço art no caso não é o mundo é o arte artefato eu tô olhando aqui galera sinto muito que não tem como artefato parte agora é mudo artefato aí você coloca opa letra maiúscula o a e o b tá aí vocês podem colocar o underline ou pode pôr sem ser o underline né no caso vamos lá vamos colocar aqui 0 1 espaço 1 espaço opa espaço 0 espaço 0 vamos ver se é isso aqui mesmo galera porque eu tomei enferrujado nessa parte aí não não é vamos lá pera aí vamos tirar o underline aqui só que deixar espaço tá lá deu certo tá já conseguimos um agora vamos para o segundo aí você só muda aqui agora agora sim você coloca o underline tá underline aí você coloca 0 2 no caso nem o 02 é só o 2 aqui ó 2 e agora vamos colocar o 3 só muda esse número aqui ó 3 coloca aqui assim beleza agora já estamos com todos eles aqui ó 3 artefatos aqui né e agora a gente vai colocar os artefatos aqui e vamos ver o que vai acontecer vou levar esse cara junto mano vou levar esse cara junto aqui e vamos chamar o boss beleza beleza ele tá atacando aí vai junto vamos dar um rolê cara vamos mano tá muito 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 zica fazer esse tutorial mas a gente vai trazer para vocês tudo quanto é tipo de coisa que a gente puder trazer mano tutorial dicas de como fazer isso aquilo outro a gente vai fazer tudo os os artefatos eu vou ensinar como é que faz tá como é que a gente faz para trazer os artefatos não vai tirar daqui não mano vai tirar daqui não sai daí mano sai daí velho aí vamos agora depois que a gente chegar lá no boss né coisa que eu nunca tinha feito o boss depois que a gente fizer isso daí a gente precisa tá encontrando o bloco de notas é cadê meu grifo meu grifo não apareceu cara meu grifo não veio não veio junto mas vamos andar hein olha o boss ali pois olha o tamanho desse camarada eu nunca tinha visto velho pode bater em mim pode me chamar de cachorra pode fazer o que for cara eu vou só correr aqui ó bom vamos ficar andando em círculos aqui até a gente achar bom eu não sei onde é que rapaz uma dessa aí mata viu mata e mata bonito ver se a gente acha por aqui mano meu grifo não veio meu grifo não veio eu acho que eu deveria ter montado nele né metralha tu não montou no grifo vamos ver se a gente acha eita para de bater velho tu não vai me matar mano porque eu tô em gode moda bosta vamos ver se é por aqui se não tiver a gente respawn algum algum bicho e sai pelos cantos que aqui nos cantos que tá se eu não tô enganado pela localização que eu vi lá no arquipédia a metralha se eu uso arquipédia para tá vendo essas coisas assim é o arquipédia cara um dos melhores um dos melhores para tá vendo tá ligado eu acho que lá na frente eu dei a volta é isso eu acho que é lá na frente lá na frente mesmo eu dei a volta quase completa o Tony está ali o bicho é nervoso hein mano o bicho é nervoso o bicho é parrudo eita lasqueira eu não vou matar nenhum bicho porque depois eu tenho um vídeo para estar fazendo com vocês né como aqui ó tá bem aqui pronto conseguimos né olha lá tá tudo aqui que a gente precisa pronto o elmo está liberado vamos ver se já está aqui no nosso inventário o elmo já está aqui galera dá uma olhada para vocês verem o elmo já está aqui já está tudo certinho aqui ó e agora o que que eu vou fazer eu vou dar um save word save word só para garantir save word e espero seu like espero seu favorito espero você no canal do tio metralha dando aquela força dando aquele apoio e o principal galera ajude a gente porque o canal precisa de vocês ok tamo junto é nóis olhando a internet para mais um vídeo para vocês e fui e aí e aí e aí